A Deus guacia, nem um pedacinho de terra Meu pé de terra, que nem Deus sabe onde está A Deus guacia onde a lua pequenina Não encontra na colina nenhum lago pra se olhar Eu vou embora, mas eu quarto neste dia Diz-se Maria, tudo abre e permite Mas se ela não quiser Eu vou morrer cheio de fé Pensando em mim Eu vou morrer cheio de fé Eu vou embora, mas eu quarto neste dia Diz-se Maria, tudo abre e permite Mas se ela não quiser Eu vou morrer cheio de fé Pensando em mim Eu vou morrer cheio de fé